Olá, uma boa noite pra você. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas nos confrontos entre policiais e criminosos na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Desde sexta-feira, os moradores estão no meio de um fogo cruzado. Não se identificar é um cuidado necessário para este morador do Jacarezinho, que define bem como foram os últimos dias na comunidade. Foram três dias horríveis de recorrer nas comunidades santas, de aparecer enquanto o ambiente fez uma guerra. Temos aí, sexta-feira, sábado e domingo aí, preços. Os confrontos que começavam a menina daqui a pouco para a água, se achavam que estava tudo bem para sair. Quando você colocava o pé na rua, no veículo, quando começaram os confrontos de novo, você tinha que voltar para casa por conta do medo da criação, de você não saber se volta para casa ou não. A semana começou com um policiamento reforçado. Aqui, num dos acessos do Jacarezinho, onde fica uma base da polícia militar, aparentemente a situação hoje é menos tensa. Os moradores tentam voltar à rotina, mas muitos pontos comerciais estão fechados. E a Prefeitura do Rio informou que sete escolas municipais e dois centros de saúde suspenderam as atividades nesta segunda-feira por causa dos tiroteios do fim de semana. Vídeos feitos por moradores e divulgados em redes sociais da comunidade mostram como foram os confrontos entre policiais e traficantes neste domingo. Policiais do BAC, Batalhão de Ações com Cães, ocuparam as ruas da comunidade. Em vários pontos, eles tiveram que remover barricadas. Neste vídeo, uma mulher comenta como foi o domingo de sol para quem mora na região. Um domingão de sol desse, né? Como é que pode? Pior que nem em casa a gente está seguro. Tira aqui do lado. Os moradores interditaram ruas e atearam fogo em caçambas de lixo para protestar contra as ações policiais que, de sexta até domingo, mataram uma pessoa e feriram outras seis. Entre elas, três policiais militares e duas adolescentes de 13 anos. A PM não divulgou a identidade das vítimas e nem informou se algumas delas têm envolvimento com o tráfico. As operações policiais no Jacarezinho tiveram início com esse vídeo feito por um traficante que desafia a polícia. Matei a saudade de casa. Voltei para casa. Olha o Jacaré. Olha como é que nós estávamos na pista. É a tropa, mano. Tropa do CH. Tropa do Fred. Nós estávamos na pista. Botar a cara no azul vai morrer. Vai morrer polícia, pô. Há dez meses, a comunidade está ocupada pela polícia e faz parte do projeto Cidade Integrada do Governo Estadual. O programa tem como objetivo garantir a segurança, serviços, atividades de cultura, trabalho e renda aos moradores. O problema é que, apesar de tudo isso, a paz está longe de existir para quem vive no Jacarezinho. Sabemos que essa guerra não tem fim e essa guerra também não tem fim para um dos lados, um dos lados vai cagarrar, os dois estão entendendo e quem não atende essa história sempre é o meu ator. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva passa por cirurgia para retirar lesão na garganta. O petista deve poupar a voz por uma semana. Mais de 2 milhões e 300 mil estudantes fazem a segunda prova do Enem. O gabarito oficial do exame será divulgado na próxima quarta-feira. Um homem agrediu o porteiro do prédio onde mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança instalada na portaria flagrou a agressão. Na gravação, o homem fala com o porteiro enquanto ele filma. Em seguida, ele dá tapas e socos no funcionário. O porteiro tenta se defender. Mas o agressor continua. Ele dá um chute nas costas da vítima que tenta escapar pela escada. O morador vai atrás e a discussão continua. A agressão também foi registrada pelo celular do porteiro. Você está falando com quem? Você está falando com sua mãe? Está com minha mãe. O agressor é o Hélder Luiz Fontes. Ele é inquilino do condomínio há quatro anos. Na delegacia, o porteiro Max dos Santos contou que no ano passado, o morador fez uma reclamação sobre ele à administração porque sua encomenda estava com a embalagem danificada. Os dois registraram queixas, um contra o outro, por agressão. A Polícia Civil investiga o caso. Uma gravação de áudio e imagens de vídeo estão sendo analisadas. Em Santos, no litoral de São Paulo, ladrões invadiram um supermercado atacadista para roubar carne. O grupo, formado por pelo menos um homem e quatro mulheres, foi direto para o setor onde ficam as geladeiras do açougue. Peças de todos os tipos são recolhidas. Assustada, uma mulher se afasta. O funcionário percebe a ação e vai para os fundos da loja. Depois de pegar vários produtos, o homem vai embora. Mas o saque continua. Esta mulher chega a arremessar a carne no carrinho. A saída também é rápida. Empregados e clientes ficam assustados. As funcionárias dos caixas saem correndo. No estacionamento, um segurança consegue evitar que uma mulher leve a mercadoria. Em nota, a direção do atacado disse que ninguém se feriu e que as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. De acordo com a PM, uma adolescente foi levada à delegacia e liberada em seguida. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou hoje o processo de transição de governo. O repórter Murilo Rincon vai trazer para a gente as informações sobre o que já foi decidido até aqui. Boa noite, Murilo. Boa noite, Érica Augusto. Boa noite para todo mundo ligado com a gente. Olha só, Tarcísio de Freitas teve, sim, sua primeira reunião aí de transição na manhã de hoje, aqui no edifício Cidade, onde a gente fala ao vivo na região central de São Paulo. Ele também foi aqui que Rodrigo Garcia, o atual governador, separou um escritório para esse grupo, né, que deve assumir o Palácio dos Bandeirantes a partir de 1º de janeiro de 2023. Logo que chegou, Tarcísio de Freitas disse que não deve reduzir as secretarias no Estado, que atualmente conta com 23 pastas. E confirmou que Renato Feder, atual secretário de Educação do Paraná, será o secretário estadual de Educação aqui em São Paulo. Feder defende um projeto de parcerias com empresas privadas para a gestão de escolas da rede pública de ensino. Foi também na gestão dele que ocorreu a implantação aí das escolas cívico-militares no Paraná. Ele ainda auxiliou na implantação das aulas de programação, empreendedorismo e também educação financeira no currículo escolar paranaense. A reunião contou com a presença dos coordenadores aí de transição, Guilherme Afife e Marcos Penido, e também do vice de Tarcísio de Freitas, Felício Ramut, além de outros assessores. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Parlamentares do PT e integrantes do grupo de transição de governo estão reunidos neste momento para negociar acordos para a PEC da transição. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite, Igor. Onde está sendo esse encontro? Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Boa noite também a todos que nos acompanham. A reunião é aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados com o presidente da Casa, Arthur Lira. Integrantes do gabinete de transição discutem uma possível flexibilização do texto da PEC que foi proposto pelo Partido dos Trabalhadores. É que com a repercussão negativa do Auxílio Brasil fora do teto de gastos em caráter permanente, há a possibilidade desse texto ser alterado e o auxílio fique de fora do teto somente durante a gestão de Lula. O objetivo é conseguir menos resistência de parlamentares ainda não decididos. E mais cedo, o senador eleito Wellington Dias, que é responsável pelo orçamento de 2023 na transição de governo, disse que o teto de gastos, que vigora desde 2017 e tenta diminuir a dívida pública, disse que na prática o teto não funciona. Segundo ele, os presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro furaram o teto de gastos e isso significa que na prática o limite de despesas não é respeitado. Essa afirmação do senador é por causa da PEC da transição. Se o texto for aprovado, mais uma vez, o limite de gastos públicos não deve ser respeitado. Mas Wellington Dias disse que esse texto que está sendo proposto aqui na residência oficial já está praticamente definido. Hoje houve também muito trabalho lá na residência, lá no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Os outros grupos de trabalho tiveram reuniões. O grupo de Minas e Energia criou subgrupos para avaliar a situação da energia elétrica, do petróleo, do gás natural, biocombustíveis. Já o grupo de desenvolvimento social se encontrou com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E o mercado financeiro aumentou a expectativa de inflação para 2022 de 5,82% para 5,88%. Já a previsão para o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve uma pequena alta, subiu de 2,7% para 2,8%. Os dados são do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E a alta da inflação é o tema da rodada de opinião. O aumento da projeção de inflação pela quarta semana seguida é a prova de que os preços foram reduzidos artificialmente de olho na eleição. No primeiro momento, a desoneração dos combustíveis no governo Bolsonaro produziu efeito cascata na diminuição dos preços. Mas um aumento acima do esperado do IPCA, que é o índice oficial de inflação, em outubro, acendeu o sinal de alerta. Alimentos, serviços e bebidas continuam pressionados. Aliado a isso, a perspectiva de despejar um caminhão de dinheiro na economia com a PEC da transição piorou as previsões do mercado. O gasto excessivo coloca o país no cheque especial e é fácil entender por quê. Mais dinheiro nas mãos das famílias vira despesa no mercado, na padaria, no cabeleireiro, gera inflação e o Banco Central precisa elevar juros. E aí o crédito para essas mesmas famílias fica mais caro e produz endividamento. Em outras palavras, o Estado dá com uma mão e tira com a outra. É preciso mais equilíbrio. O terremoto na economia chegou antes da posse do governo eleito. PEC da gastança, do rombo ou do estouro do teto. Irresponsabilidade fiscal misturada com carona em jatinho de amigo empresário e um Ministério de Informação que vai dobrar o tamanho da máquina pública. Tudo isso atrapalha investidores no momento em que o Brasil se destacava como porto seguro na América Latina. Outra coisa, estressa o mercado que abre a semana com projeções de alta no dólar, na inflação para os próximos meses e na taxa Selic, ou seja, nos juros. O pior é pensar que nem o presidente eleito, nem o seu partido estão preocupados, como eles mesmos já disseram publicamente. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai assumir o comando de um dos conselhos do Banco de Compensações Internacionais. Ele é o segundo brasileiro nomeado para cargo de presidência em um banco internacional em menos de três dias. Roberto Campos Neto será o próximo presidente do Conselho Consultivo das Américas do Banco de Compensações Internacionais. Ele vai assumir o cargo no dia 9 de janeiro de 2023 para um mandato de dois anos. A escolha foi feita pelo Conselho de Diretores do Banco. No fim de semana, o economista Elon Godfine foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Godfine presidiu o Banco Central de 2016 a 2019 e será o primeiro brasileiro a comandar o BID. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda do medicamento Paxilovide para o tratamento da Covid-19. Até agora, o remédio era distribuído apenas na rede pública de saúde. De acordo com a Anvisa, a venda no mercado privado vai aumentar a facilidade de acesso ao tratamento. A validade do medicamento também foi ampliada de 12 para 18 meses. E a Anvisa também autorizou hoje o uso do antiviral Rendezivir para tratamento pediátrico da Covid-19. Poderão usar o medicamento bebês e crianças a partir de 28 dias que apresentarem pneumonia e baixa oxigenação. O Rendezivir impede a replicação do vírus no organismo e ajuda a combater o processo inflamatório nos pacientes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai sugerir que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, peça apoio da Força Nacional para fazer o desbloqueio de rodovias que passam pelo Estado. Aras diz que recebeu do ministro da Justiça, Anderson Torres, a garantia de que a ajuda será liberada assim que solicitada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com procuradores da República que atuam nos estados do Pará, Paraná, Rondônia e Mato Grosso, para fazer um balanço da situação das rodovias. A avaliação é de que nos últimos dias houve um aumento da interdição e dos casos de violência nos protestos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, hoje foram registradas 12 interdições parciais de rodovias e nove vias totalmente bloqueadas. Em Mato Grosso, manifestantes derramaram carga de caminhões que tentaram furar o bloqueio. Na BR-163, em Sinop, dois caminhões foram incendiados. Em Rondônia, uma carreta também foi incendiada no fim de semana. O Ministério Público avalia que as Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal não conseguem controlar a situação sem ajuda. Em Rondônia, o governo já pediu apoio da Força Nacional de Segurança. De acordo com Augusto Aras, o ministro da Justiça, Anderson Torres, prometeu que a ajuda será autorizada imediatamente. O procurador-geral quer que o mesmo procedimento seja adotado em Mato Grosso. O procurador-geral da República oficiará ao governador do Estado para que, dentro da sua autonomia constitucional, possa requerer a Força Nacional, sem a qual o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das forças locais não serão suficientes para atender a demanda. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o cancelamento do passaporte do blogueiro Alando Santos, acusado de fazer ataques e ameaças a integrantes do STF. Alando Santos está nos Estados Unidos e, com o cancelamento, não poderá viajar para outros países e nem terá documento em território americano. No ano passado, Moraes determinou que o governo brasileiro iniciasse as negociações para extradição e prisão do jornalista. Mas o processo ainda não foi concluído. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas depois que um homem atirou contra pessoas num show sertanejo no interior de São Paulo. Até agora, o criminoso não foi identificado. Testemunhas disseram que uma briga de casal provocou a confusão. Uma das vítimas, Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, tentou impedir a discussão. O homem sacou a arma e fez quatro disparos. Leonardo morreu no local. Essa imagem mostra uma pessoa tentando reanimar a estudante de odontologia, Eloise Magalhães Capato, de 23 anos, mas ela também não resistiu. Outros dois homens foram baleados. Um permanece internado. No momento do crime, a dupla, Hugo e Guilherme, se apresentavam. A empresa organizadora do evento afirmou que presta apoio e solidariedade às vítimas e se colocou à disposição das autoridades. Um policial militar salvou a vida de uma recém-nascida que se engasgou com leite materno na Bahia. Os pais da pequena Valentina, de apenas oito dias de vida, procuraram socorro ao perceberem que a menina estava sufocando e com a pele avermelhada. O soldado Rafael Freitas realizou um procedimento de desengasgo e a bebê voltou a respirar normalmente. Apesar do susto, Valentina foi encaminhada para uma unidade do pronto-socorro e passa bem. O Ministério da Educação vai divulgar o gabarito oficial do Enem quarta-feira. Ontem, no segundo dia de prova, mais de 2 milhões e 300 mil alunos de todo o país fizeram o exame. Nos locais de prova, aquela típica correria para pegar os portões abertos. Teve aluno que fez de tudo, mas não conseguiu chegar a tempo. No ponto que eu ia pegar a bike, não tinha bike, eu tive que ir até outro ponto. E aí guardei a bike, vim correndo, acabei torcendo o pé, acabei não conseguindo correr a tempo. E não foi só ele. De acordo com o Inep, quase 32% dos inscritos não realizaram a prova. O número é 4% maior do que na primeira etapa do exame. Ainda assim, mais de 2 milhões e 300 mil inscritos responderam às 90 questões de matemática e de ciências da natureza. Na avaliação dos especialistas, as provas do Enem deste ano cobraram dos estudantes principalmente interpretação e conhecimento dos conteúdos específicos em ciências da natureza e matemática. Conteúdos específicos caiu bastante. Conteúdos de física, química, biologia e, obviamente, na prova de linguagem, conteúdos de matemática. Então, se no primeiro dia foi mais interpretação que pesou, no segundo foram mais conhecimentos específicos das disciplinas. Na próxima quarta-feira, dia 23, serão publicados os gabaritos oficiais do Enem. Até a próxima sexta, dia 25, os inscritos poderão pedir a solicitação de reaplicação da prova, que acontecerá nos dias 10 e 11 de janeiro do ano que vem. O resultado será divulgado no dia 13 de fevereiro. Eu achei os textos mais bem elaborados, achei os textos mais interessantes, de conteúdo mais interativo e mais divertido. Fiz a prova super tranquila, na minha opinião estava fácil até, mas, querendo ou não, passei por algumas dificuldades, mas dá tudo certo. E o ministro da Educação, Vitor Godói, disse hoje que dados de edições anteriores do Enem podem ter sido inflados. Neste ano, 3 milhões e 400 mil estudantes se inscreveram para o exame, que teve a última prova realizada neste domingo. O número é bem menor que o divulgado em anos anteriores. Segundo o ministro, o Tribunal de Contas da União realiza uma investigação sobre essa diferença de dados. Tem uma investigação em curso aí de possibilidades de números inflados de inscritos no exame. Isso está em apuração pela CGU e pelo TCU. Pode ser uma das razões que explique essa redução também. Naturalmente, nós tivemos um período de pandemia no meio do caminho. Esse período de pandemia, ele certamente trouxe desafios, não só para o Enem, mas para toda a educação brasileira. E isso certamente também tem um efeito na redução do número de inscritos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último domingo, para fazer uma cirurgia em uma das cordas vocais. Ele teve alta hoje de manhã e passa bem. Nas redes sociais, Lula disse que passou por um pequeno procedimento, que estava tudo certo. Ele não deve ter agendas e compromissos nos próximos dias para poupar a voz e também evitar discursos. O clima de Copa do Mundo tem tomado conta das ruas de São Paulo. As bandeiras e desenhos coloridos estão espalhados por todos os cantos. Mesmo debaixo de um sol escaldante, eles não arredam o pé. Os rabiscos ganham forma e a pintura mostra o amor dos moradores desta rua, no centro de São Paulo, pelo futebol. E é uma sensação de pertencer, né? De ajudar a nossa comunidade e saber que a gente ajudou, mandou energia positiva para eles que estão lá no café. O envolvimento é grande. Nessa escalação tem adultos e crianças. Tem também a turma do Chaves e da Mônica. É muito legal, é muito divertido. Eu estou terminando de pintar a blusa do Cebolinha. É uma oportunidade que a gente tem para demonstrar nossas habilidades no desenho e pintura. Então eu gosto de pintar, de desenhar. É o que eu me sinto feliz fazendo. E aí, está confiante que o Brasil ganha este ano? Estou. Por quê? A convocação foi muito boa, então eu estou bem confiante. A tradição de decorar as ruas é uma iniciativa dos moradores. Todo o material utilizado foi doado pela comunidade. E se depender de uma focinha, eu garanto que tudo aqui vai estar pronto antes mesmo do primeiro jogo do Brasil, na próxima quinta-feira. Desde a Copa no Brasil, 2014, a gente reúne a comunidade. A gente chama um, chama outro, WhatsApp, reúne todo mundo e a gente faz a nossa arte. Esta outra rua, que fica na zona norte da capital paulista, está assim, toda decorada. Do alto é possível ver um grande tapete de cores. Uma tradição que se espalha pelas cidades de todo o país. Amanhã vamos ver como está Belo Horizonte para a Copa. Tem rua que participou até de concurso. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, boa semana e até amanhã. Beleza. Boa noite, bom dia. Legenda por Sônia Ruberti